E aí galerinha, tudo bom com vocês? É quem fala o vídeo oculto e bora pra mais um vídeo de Final Fantasy XIII. E galera, bora dar continuidade aqui naquela parte onde nós paramos o último vídeo, né? Onde eu disse que provavelmente a gente vai enfrentar um boss, eu não sei se é isso ainda. Mas, como eu disse pra vocês, eu dei uma farmada aqui naqueles bichinhos azuis e, incrivelmente, até que eu tô mais forte. Achei que o progresso seria bem menor do que a gente conseguiu, né? Vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho 1.225 PC ali sobrando, mas todos os nossos pontos da árvore de Crystal Gem já estão colocados, né? Não tem mais nada faltando, tanto do Zest quanto da Vanille. Tá tudo level 3. Sinto que ainda a progressão é muito fácil nesse jogo, mas eu acho que eles deixaram assim pra realmente... Pra dificuldade da progressão ser mais baseado nas armas, né? Porque você ter que evoluir as armas é muito mais difícil do que evoluir só o personagem. Então, isso faz com que o progresso de ganho de XP seja meio... Meio, sei lá, meio... Como que eu posso dizer? Desgastante e, de certa forma, frustrante, né? Porque eu ganhei tanta XP aqui e o meu personagem, tipo, não ficou absurdamente forte. Eu não mato esses carinhas todos num hit só, por exemplo. Aquelas amebinhas ali, ó. Eu não mato num hit só. Mesmo tendo ficado, tipo, muito mais forte do que eu tava quando eu entrei aqui da primeira vez. Mas, ainda assim, pelo menos deu um progresso legal, né, cara? Vamos ver agora o que nós temos aqui na frente. É um boss. Era óbvio, né? Pelo menos a gente tem vários upgrades agora de... Na classe de Sabotador e... Upgrades não, né? Na classe de Sinergista é no upgrade. E na classe de Sabotador é... Como que fala? Debuff. Eu vou até trocar aqui já. Guerra e Pai... Aqui, ó. Sinergista e Sabotador. Deixa eu só ver o que ele é imune. Ele é imune... Há duas coisas que eu não sei exatamente o que são, mas enfim. Ele é imune a raio também. E magia ineficaz contra ele. Ah, entendi. Ele é imune a diminuir a defesa física e a defesa mágica, eu acho. Que eu acho que é basicamente porque a Vanillo tem, mas tudo bem. Tudo bem. O importante aqui é mais a gente se buffar. Pra gente poder atacar mais rápido, dar mais dano, isso aí já vai ajudar bastante. Quanto de vida ele tem? Nossa, ele tem um milhão de vidas, isso tá de brincadeira. Um milhão... Dois... Ele tem... Não, peraí. Cem mil e oitocentos. Não. Peraí, que porra é essa? Parece que ele tem mais vidas de um lado que do outro. Cem mil, duzentos e noventa... Ah, tá certo. Beleza, ele não tem tanta vida assim não. Quer dizer, é bastante vida ainda, mas não é tanta. Rundo que ele não tem fraqueza, né? A Vanillo, infelizmente, não consegue dar debuff nenhum nele, né? Pelo que a gente tá vendo. Ah, ela conseguiu dar um debuff elemental, parece, no cara. Ok, a defesa dele quebra bem rápida. Isso é interessante. Ele não tem tanta vida assim, se é em mil de vida, comparado àquela nave que a gente enfrentou lá, que tinha quatrocentos e poucos mil de vida, é bem baixa, né? Mas, ainda assim, é bastante vida, né? Ele tá com a resistência elemental diminuída, pelo que eu entendi. E a resistência elemental de água. Pô, mas a gente não tem ataque de água. Infelizmente, o Zest só consegue dar ataque elemental de fogo para os ataques físicos e os ataques mágicos também, né? O que é meio ruim, né? Porque ela diminuiu a defesa de água do cara. Porra, que merda. Tudo bem. Pelo menos a arma do Zest agora, ela faz sentir que dure mais essa parte dele, do inimigo ficar em defesa, né? Sim, porque dá pra gente dar mais dano nele. E a Vanillo, ela tá com poison, mas o poison bate bem pouquinho. Bem, bem pouquinho mesmo. Então a gente tá de boas. Por enquanto, pelo menos, a gente tá de boas. Eu acho que já foi mais da metade da vida. Ele vai morrer assim que a gente quebrar a defesa dele, a gente consegue matar ele bem rápido. Parece que ele tá carregando um golpe bem poderoso ali, mas eu não sei também. Ó, a gente acabou de quebrar a defesa dele e acho que o golpe dele vai carregar tudo de novo, do zero. E esse haste é muito bom, hein? Olha como carrega rápido a barra de ação ali. Aqui, a gente vai matar ele. Ele nem vai conseguir atacar, se é que ele tá carregando algum ataque, né? Eu não vi nenhum nome em cima da cabeça dele. Ah, foi bem de boas esse boss. É porque também eles dois são bem fraquinhos, né? Não dá pra colocar um boss muito difícil. Ah, foi ele que encontrou eles. Ah, foi ele que encontrou eles. Agora tudo faz sentido. Por que que eles conseguiram encontrar ele? Aí em Nautilus. Porque não tinha ninguém procurando eles aí em Nautilus. Ai, ele virou cristal. Fique. Espera. Vem de volta! Que? Por que ele tá olhando pra cima? Como assim? Ele tá na frente dele. Nossa, então a missão, o foco dele era encontrar os I-6. Dodge. Não você. Não você, Dodge. A captura dos indescribíveis. Parece que esse foi o foco seu filho. É o foco seu filho. Dodge. Ele foi aderiramente e serviu Cocoon no processo. Você deve ser orgulhoso dele. Mr. Catzright. Dodge foi um grande apoio. Ele poderia sentir o poder do Pulse Origin. Isso nos permite monitorar você. As palavras podem expressar nossa gratidão. Os dados que ele ofereceu sobre o inimigo do C foi... Invaluável. E falando de gratidão. Nós enhancamos o documento de segurança da planta de energia. Ele não pode voltar. Esses são os púlculos atrás do que aconteceu. A gente está perto de uma cocônia do C foi... O que é? A foto é um pouco grana, mas eu tenho certeza que você reconhece o que é. É desculpação. Eu não posso lembrar de nada. Você passou muito tempo juntos. Fang, vamos lá. O que é nosso foco mesmo? O que é que importa? Você quer ser um monstro? Eu apenas... Ah, elas atacaram ele mesmo. Eu achei que elas só tinham ido aí. O que é você? Hum, elas viram ele sendo transformado, então. Nossa senhora. Então foi pior do que o que parecia que tinha acontecido. Muito pior. E agora o Zest ficou sabendo dessa história por outra pessoa, né, cara? Parecia que a Vanilla estava mentindo. Eu acho que o Zest ficou sabendo. O que você está protegendo é o que roubou o seu filho. Espere. O Zest ficou sabendo que o Zest ficou sabendo. Ou você preferiria... Não, não, não. Vai ver se o Zest vai fazer alguma coisa. Colonel Nabat, o que agora? Segue-os e observe-os. Como frequentemente o Lucey matou seu próprio? Ok. Duvido que o Zest vai matar ela. Mas eu quero ver o que ele vai falar com ela, porque com certeza ele tá confuso, né? Mas ele não vai matar ela, nem ferrar, né? Olha, tem dados. É verdade, eu não li os dados que tinha no último... Nossa, tem personagem. Nossa, tem coisa pra cair na mão. Deixa eu só ler isso daqui, que é o mais importante. A verdade sobre Eurid. Depois de se tornar um Isil e Sancton, Zest ganhou a habilidade de sentir a presença de seres de Pulse. Com a ajuda de seus poderes, o Falci que tinha dormido durante séculos em Body Hunt foi descoberto na noite da exibição dos fogos atrifícios. Desde aquela época, ninguém foi capaz de descobrir qual realmente era o foco de Dash, mas agora ele se revela da forma mais cruel possível. Ele usa sua habilidade sensorial para rastrear os Isil e Pulse fugitivos, e vira cristal no instante em que abraça seu pai. Parece que a tarefa do menino era capturar os servos do Falci do mundo abaixo. Como Zesh, Zesh ou Zaz, enfim, como vocês quiserem falar, né? Cai em estado de choque e desespero. Coronel Nabat, a oficial do Psycom, supervisionando o Dash, aparece diante dele. Com um sorriso sádico, seu captor finalmente revela a verdade para o perturbado Zesh. Que uma das pessoas responsáveis pelo seu filho se tornar um IC, esteve ao seu lado o tempo todo. Vanill foge e Zesh dá início à perseguição. Coronel Nabat, a coronel no caso, né? Não fez nada para detê-los. Apenas pensa nos dados que eles poderiam coletar assistindo os IC lutarem contra si, entre si. Ok, eu acho que o Zesh não vai fazer nada. Por mais que ele esteja com muita raiva, eu acho que ele não tem coragem de matar o menino ou coisa assim. Ué, eu voltei. Deu para voltar, eu achei que não ia dar para voltar. Dá para voltar mesmo, será? E pior que dá, será que dá para me farmar sozinho? What? What? Será que dá para me batalhar? Tem algum inimigo ali? Tem, tem os inimigos aqui sim. Eu quero testar uma coisa. Será que eu ganho mais experiência por estar só com o Zesh? Quero testar isso. Se eu ganhar, sei lá, 1200 experiência, aí significa que eu estou ganhando o dobro da experiência que eu estava ganhando antes. 1256, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo também, né? Porque essa batalha vai ser bem mais difícil, já que eu não consigo matar esses carinhas aqui tão rápido. Sozinho não, né? Eles têm um ataque de Thunder muito forte, né, velho? Talvez se eu tivesse colocado o Anel de Defesa contra Raio, tivesse sido mais fácil. Ah, não, vai dar para matar. Não dá para me matar bem de boas. Olha lá, o Tundara. Beleza, ele ainda conseguiu atacar, mas mesmo assim não vai fazer muita diferença, não. Acho que mais dois ataques e ele já morre. Não. Mais três mesmo. Morreu. Vamos ver quanta experiência que o Zest vai ganhar. Não, 640. Tudo bem. Não mudou nada então, basicamente. É, não mudou em nada, realmente não mudou em nada. Vamos voltar lá e vamos continuar perseguindo a Vanilla. Não sei porque eles deixaram eu voltar para cá, né, não faz muito sentido. Fizesse com que aquela porta estivesse fechada e não abrisse, ou então que a porta nem estivesse fechada, né? Já que a porta estava aberta desde o começo e de repente do nada ela estava fechada e eu pude abrir ela. Para quê, né? Uma animação completamente desnecessária. Ok, aqui já tem uma cuticinha. O que eu estava esperando era algo que eu poderia mudar? Realmente ela já ia dizer para ele mesmo, né? Você é frio-de-se. Luz para que as pessoas tenham confiado em você. Usando-as como as espelhas. Quanto que você tem que pegar com você? Eu... Um coadro e um ator. As pessoas que você usa não conseguem viver. E por que você deveria... Estou cansada de viver com a maldade? Então, morre com ela. Venil. Meu nome é Erba de Venil. Eu sou uma licença de grande posta. E para todos no coco... O mal. Peguei-me! Para o seu filho! Não você nem... Você acha que você morre? E é isso? Você acha que você morre e tudo vai ser açúcar e raios? Então, o que eu posso fazer? O que você quer de mim? Se eu não viver ou morrer, o que eu quero fazer? Não me perguntar. Você escolher isso. Eu não sei! Nem eu. E agora está terminando. Não há nada a fazer. Eu não vou. O que você está matando? Ele é mais maduro que o... Que o... Que o... Hope, né? Então, ele entende que mata... Ó... Sabia que era o momento de Eidolon. É isso, não é? Ou ele vai se transformar em cristal? Que isso, cara? Não! 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 É o Eidolon dele. É o Ifrit, será? Aquele que apareceu no... Na... Naquele festival? 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 É, ele vai ter que lutar contra ele se ele quiser aprisionar ele, né? Então não pode desistir. Não! Que coisa? Ok, ok! Você me quer? Vem me encontrar! Não é batalha de dois, é batalha de um, né? Se for o Eidolon é batalha de um só. Igual foi com a Lightrin. Igual foi com o Snow também. É, não vai ter os dois dessa vez. Ok, então talvez não seja o Eidolon. Ah, é o Eidoloskin. É Brinildir. Brinildir. Alguma coisa assim. Será que é só atacar ele pra o Gestald dele carregar? Como já foi explicado pra gente, não necessariamente o ataque que faz carregar mais rápido o Gestald do bicho. Pode ser qualquer coisa. Ih, a Vaneer tá curando ele, velho. Ela tá usando o ataque de fogo. Pera aí. R. Paz. Talvez a Vaneer ajudar o Zesh carregue mais, né? Não. Não tá carregando a barragem Gestald quando ela me cura, não. Talvez... Sabotagem... Nele, não sei. Não tá carregando, mas... Tá meio longe ainda, né? Demoram bastante essas batalhas, mas eu acho bem interessante esse tipo de batalha. Só meio confuso porque não tem exatamente um... Uma coisa correta pra vocês fazerem, né? Vamos bater nele. Ele tá com bastante... A defesa bem diminuída. Ó, parece que tá carregando bem mais rápido agora. Mas eu também tenho certeza. Ok. Mostra aqui alguma coisa? Mostra só a imunidade e a imune a fogo. Inclusive ele absorve fogo, pelo que mostrou. Porque ele tá sendo curado quando recebeu o dano de fogo. Ok. Ok. Vamos continuar batendo. Tá quase carregando já. É só chegar ali no G que já fica de boas. Hum, mas a Vaneer vai ter que se curar. Senão vai ficar osso. Nossa senhora, ela quase morreu. Vou usar um potion aqui só pra... Beleza. Esse cara, ele tem uma arma de longa distância ou uma marreta, velho? Eu não entendi. Uma picareta no caso, né? Parece uma picareta. Tô quase carregando. Acho que vai dar. Tem pouco tempo ali, tem 500 segundos, mas ainda assim... Roda tão pouquinho que eu acho que vai dar. Que bicho... Que veículo será que ele vira? Uma nave, talvez? Porque o Zest é um bom piloto de nave, né? Não, parece que virou um carro. É isso aí, vamos fazer isso! Eita. E não tem espaço pra dois não, hein? Espaço pra um só. Não ganhei experiência, não ganhei nada. E ganhei um... Burhound Eidolich. Zest ganhou um segmento de medidor de CTD. Ótimo, muito bom. Tava sentindo falta de ele ter quatro medidores de CTD ali também. Que é a barra de ação, basicamente, né? Agora ele pode usar dois Blitz. O que é isso? Pode apontar essa arma pros outros, rapaz. Você não vai fazer isso, sabe disso? Coisa feia. Tem muita coisa que pode ser excusado. Achei que eles tinham se acertado, mas sei lá Tô meio esquisito Cocô Ele não fez isso, né? Alguém pediu, com certeza Opa, CGI, hein? Olha que linda! Ficou muito bem feita, né? Ficou muito bem feita, velho O que? Cadê o buraco na cabeça? Olha esses cabelos Ficou muito bem feita, né? Ok Tudo o Cocô estava contra nós Com nós mortos, eles estavam certos que tudo iria voltar Voltar ao jeito que era antes Oh, o que aconteceu? Acha que ele ganhou o Endulo e se matou? Aí não faz sentido Não, quis salvar o progresso, quero ver o que vai acontecer agora Ah, voltou pra Lightning e pra galera lá que tá de boas Será que eles vão tentar procurar o Zest e a Vanilla? A Vanilla sim, né? E aí ela está, a Palometra, encorregada no Sanktum-Skyfleet. Esse navegador poderoso serve atualmente como prisioneiro para a Lissi apreendida em Nautilus. A Lissi vai enfrentar a sentença oficial sobre a chegada do convite no capital. Então, o que é com o show de Freak? Para que a Primarche possa estar em julgamento da Lissi vilão. Com a sua execução como clímax, as pessoas irão citar a sua demigra, e o domínio Falsi vai ser indisputado. Todo parte do plano? Sim, mas também apresenta uma oportunidade. Em uma apresentação de dedicação sem perdão, a Primarche mesmo tem abordado a Palometra, e focou sua atenção pessoalmente em resolver a crise de Pulse. Eles nos empolgam, tentando nos tirar. Empolgam, né? Sim, isso é certo. Aqui são seus amigos. Vem e pegá-los. Bem, se eles nos empolgam a rescatar, eu vou pegar essa ação. Tudo bem. Ok, os vets estão na mesa. Nós deixamos quando vocês estão prontos. Eu vou estar por aí. Capítulo 8 e 9. Sempre libera dois capítulos de uma vez, né? O Eidolon Brinhilnir. Eu acho que Brinhilnir, na verdade, né? Zesh perde sua vontade de continuar. Com seu amado filho transformado em cristal, ele não tem mais pelo que viver. Ah, o Vanilla poderia ter dito pra ele que o Dej pode voltar ainda, né? Igual a Fang falou pra Lightning, né? Mas enfim. Amaldiçoa a Vanilla por sua parte na tragédia, mas matá-la não trará Dej de volta. A marca de Zesh de repente brilha com intensidade, eu acho que seria isso, né? A marca de Zesh de repente brilha... Intensidade? Não, seria com intensidade. E o Eidolon... Bru... Bru... Sei lá o quê. Aparece que é diante do pai desesperado. Ele nem tenta fugir. Talvez a morte seja o caminho mais fácil. Mas então Vanilla se coloca entre eles. Zesh pode desprezá-la pelo que ela fez, mas ela não pode deixá-lo morrer. Uma vez que o Eidolon é derrotado, Zesh vira sua arma para Vanilla. Incapaz de matar a jovem, ele vira a arma para si mesmo. Logo depois, Vanilla se torna uma prisioneira de Epsaicon. Ela é transportada para Eden e enfrenta a execução pública. Castigo escolhido pelo Sancton para os I.C. de Poofs. Assistindo ao noticiário a bordo de Line de Blanc, O Orgulho da Cavalaria, Lighting e outros I.C. descobrem sobre a execução iminente. Estranho não mencionar o Zesh, né? Opa, tem mais um aqui que eu não... Esqueci. A frota impressionante de Sancton. O Sancton planeja transportar seus prisioneiros I.C. para Eden e, em seguida, realizar suas execuções antes de uma audiência pública. O Brigadeiro-General Rhaenys, comandante da Cavalaria, sugere que, mostrando as mortes dos monstros de Poofs, o Falci de Sancton espera reprimir o crescente pânico e reafirmar seu domínio sobre a sociedade. Lighting e os outros não podem ficar parados e deixar seus companheiros serem sacrificados para garantir a subjugação do Falci. Decididos a resgatá-los, eles planejam usar uma nave Psychon para infiltrarem Palamesia, Orgulho da Frota Aérea de Sancton e prisão para os I.C. capturados. Gallant Disley é aquele cara que apareceu na cutscene. Primarca, representante... Ah, não, é o líder fodão lá. Primarca, representante do povo, também está a bordo. Sua presença certamente significa uma armadilha. Mas que outros escolhos eles têm? É, não tem escolha, né? Se quiserem salvar a galera, vai ter que entrar na nave, né, mano? Porque assim que chegar lá no lugar, no local da execução, não vai dar mais para salvar, né, velho? Muito provavelmente. Igual aconteceu com o Ace lá no... em One Piece. Quando ele já estava pronto para ser executado, o Luffy não conseguiu salvar ele, né, velho? Opa, tem como conversar aqui. Psicom tem-nos sob a segurança. Enquanto eles estão ocupados em lançamento da linda, você vai acertar o Palamesia. O tempo está certo. A nossa Brigade vai lançar um atalto de todo mundo em Tibet. Hum, que legal. Aí eles vão... É, mas com esse ataque eles vão mostrar que eles estão do lado dos Ice, né, então não vai ter mais volta. A partir do momento que eles atacarem, acabou. Não tem mais como esconder que eles estão do lado dos Ice, que é derrotar o Sancto, né. Temos que jogar bem-vindo essa vez. Temos que jogar bem-vindo sem um plano. Ha, escutei-me falar estratégia. É, normalmente é ele que não tem estratégia nenhuma, né. Ah, eu preciso mudar o equipamento da Lightening. Eu deixei ela com o equipamento de... Aumentar magia, cara. Por conta dela estar como Ravager. Forest Ban. Hum, isso aqui aumenta 20 só. Eu acabei deixando que aumente 50 com o Zest e ele morreu, velho. Ai, que merda, né, mano. Mas tudo bem. Aumenta física... Deixa eu ver, galera, como é que tá aqui. Shaman's Ring... Silver Bangle. Sparkling. Sparkling é meio bosta, né. Warden's Amulet. Não. Star Pended. Aumenta a sequência da Poison. Dobre os efeitos de cura dos Potion. Não, isso aqui não. Lança Veil. Lança Shell. Lança Protect. Aumenta a sequência da Coase. Pô, eu queria alguma coisa um pouquinho menos pior, hein. Aumenta magia em 20. Posso aumentar... Não, a magia dele não deve servir pra nada. Aumenta o HP máximo em 150. Ele tem isso aqui. Ele pode colocar dois anéis de aumentar a vida. Ah, mas é bosta também, né. Vamos continuar assim do jeito que tá, vai. Hum... Como é que tá os paradigmas aqui? Ah, só tá a Lightning. Como eu coloco... Como eu seleciono as pessoas... Pra entrarem no grupo? Acho que eu não posso selecionar agora, né. Tudo bem. Opa, deixa eu conversar com o outro. Meu pai está bem. Meu pai está bem. A única unidade de cavaloira que a rescuou foi mudada em algum lugar. Eu meio que queria falar com ela. Mas acho que eu tenho que fazer minhas próprias escolhas agora. Ok, a Cavalaria acabou pegando o pai dele todo jeito. Prontos para sair? Opa! Incrível porque tem tantos soldados que concordam com a... com a ideia dele, né. Vamos, vamos pegar esse show na rua. Eu finalmente encontrei Vanilla de novo. E eu estaria perdoado se eu só estarei ao lado de Washington. Tudo bem. Tem que conversar com esse cara aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O tempo está terminando. Pô, é bem legal essa roupa deles, hein. Vamos acordar com o maluquinho ali. E uma vez que a gente vai desligar, não tem que voltar. Você está seguro que você está pronto? Estamos prontos. Vamos embora. Que bonitinho. Que bonitinho. O que você quer dizer, esse cara? Ha, 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 ha. Nós não esperávamos ver você aqui em pessoa, sua eminência. Essa crise afastra a entidade do Cocoon, meu filho. Você concorda que estando em quatro é uma liga de líder? Quanto. Ele parece um clero. A visão da execução. O que está a segurar? Estarei. Verificando o código de identificação. Você deixa eu atender essa liga, ou eu vou derrotar ela em sua assa. Ah, eles tentando entrar. Seja lá quem eles são, né? Porque eu não sei quem estava falando, né? Código confirmado. Você está livre de acertar. É o tempo. É o tempo. Olha essas estruturas, né, velho? Todos os detalhes. Um jogo de 2011, cara. 2011 ou 2009? 2009, eu acho. Quase 10 anos atrás. Claro que isso aí é CGI, né? É mais fácil, entre aspas, de fazer. Do que uma renderização dentro do jogo, propriamente dita. Mas, ainda assim, é impressionante, né, cara? O carinho que eles colocavam para fazer. O quê? Assim? Tá dando tchau? Pra nada? De Palamicia. Sanctum Skyfleet. É, eu acho que é aqui que a gente vai terminar nosso vídeo, hein, cara. De Palamicia... De Palamicia. 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 Tá bom. Vamos as partes. Nós estamos aqui para a Vanille e o Saz. Fique de concentração. Eu vou usar os quatro? Não, só três. Acho que compensa mais deixar ela com dano mágico aumentado mesmo, né? Já que ela só vai usar o Ravager, né? Caralho, a Lightning tá com pouquíssima vida ou esses caras que tão batendo pra caralho? Meu Deus, esse maluco tem 20 mil de vida, velho. Como que pode? Peraí. Não, pera, calma. Habilidades. Não, pera, calma. Isso aqui, beleza. Nossa senhora, velho. Ai, ela vai morrer. Caraca. Ela não morreu por sorte. Errou. Ih, curou o cara. Curou, mas morreu. Deixa eu ver se consigo ver. É normal contra tudo. Não dropa a casa de nada. Dez-nove mil, tá bom. Ah, peraí. Mas agora, isso aqui não é bom. Qual que é bom? Eu entrei no inventário naquela hora. Mana Drive, cura. Ok. Marreu, marreu. Demorou muito? Ah, até que fomos rápido. Nossa, 3154 de... Hum. Deu bem pouca experiência, né, cara? Mas tudo bem, a gente não vai farmar aqui não. A gente farmou já no outro lugar. Ah, mais soldado? Como que ele se perguntou pra ela? Não, não me lembro de convidá-lo. Não me lembro de convidá-lo. Não me lembro de convidá-lo. Não, não me lembro de convidá-lo. Ah, não me lembro de convidá-lo. Ah, apesar de que ela estava dentro de uma nave parecida com a dessa, né? Nossa, a gente tem 52 mil de experiência, galera, com todo mundo. Menos com a porra da Fang, né? Parece que ela sempre tem menos experiência. Estranho. Deixa eu ver como é que tá o Crystarion aqui, se tá liberado pra level 3 pra todo mundo. Vamos ver. Hum. Tem bastante coisa liberada, hein? Comando nem é tão importante a gente liberar pra Lightning, porque se a gente for deixar a Fang no comando, né? Não adianta tanto. Mas ainda assim, esses pontos de magia podem ajudar, né? Agora eu não sei também se eu deixo a Fang ou se eu deixo o Snow. Porque o Snow tem o Harvager, né, cara? Acho que eu vou deixar o Snow. Será que tem como eu trocar isso, né? Deixa eu aproveitar e dar uma olhadinha pra ver se tem como trocar isso. Hum. Habilidades, equipamento. Onde que... Onde será que... Onde será que muda o grupo? É... Escolando uma classe, eu clio paradigmas personalizados. Ah, e aqui, ó. Equipe de batalha. Você não pode mudar os integrantes da equipe no momento. Saquei. Mas deixa eu personalizar uma parada aqui. Isso aqui, ó. Eu não quero deixar ela como sentinela. Eu quero deixar ela como comando. E deixa a Lightning como o Harvager. E deixa esse em cima. Porque eu quero trocar pra já curar. Aí investindo em placar, tudo bem. Isso aqui fica dois Harvagers, só ela como comando. Beleza. Bom, galera, a gente vai terminar o vídeo por aqui mesmo. Vou até salvar aqui já. Aí no próximo vídeo a gente se preocupa em... Em deixar esses pontos distribuídos, caramba, quatro, né? Deve ter até história aqui pra gente ler. Deixa eu ver. Tem, tem sim. Capítulo 9. Vou deixar pra ler no próximo vídeo também. Porque já tem bastante coisa nesse vídeo, né, velho? Então, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha caso você tenha gostado do vídeo, galera. Não se esqueça também de compartilhar nas suas redes sociais, pois isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E é isso. Valeu, falou e fui!